O helicóptero modelo Blackhawker da Força Aérea Brasileira pousou em Manicoré na tarde desta quinta-feira com oficiais militares da aeronáutica responsáveis pela busca do helicóptero, que teria sumido no início da semana em Novo Ariponã. A aeronave militar, antes de pousar em Manicoré, sobrevoou a área, que supostamente o helicóptero teria desaparecido com base nos relatos de comunitários. Os militares optaram em fazer base em Manicoré, por ser a localidade mais próxima, com disponibilidade de comunicação aérea e abastecimento. Nesta manhã, a aeronave de busca e resgate decolou com destino a área que fica entre uma estrada vicinal e a comunidade Flechal. A operação de busca ameniza o sofrimento de familiares dos desaparecidos, Santana Vale, de 40 anos, Frontino Filho, de 28, Daniel Oliveira da Silva, de 30 anos, e do piloto da aeronave. A operação de busca ameniza o sofrimento de familiares dos desaparecidos, Santana Vale, de 40 anos, e do piloto da aeronave.